Fala assim, hoje, sabe o que eu vejo? Tem pessoas que olham pra você e querem ver se é uma derrota. Só que, meu amado, eu sou contra aquele louvor, sabor de mel, não. Ou aquela, dá a volta por cima, não. Você não vai fazer isso. As pessoas que te julgaram, você não vai assim, agora eu vou dar a volta por cima, só eu, não. As pessoas vão olhar pra você, eu apontei ela, julguei ela, falei mal dela, mas mesmo assim, ela é minha irmã em Cristo Jesus. Mesmo assim, Ele está adorando a Deus. Mesmo assim, Ele glorifica a Deus. Mesmo assim, Ele dá glória misturado com aleluia. Nada para Ele, nada para ela. Eles são escolhidos, legitimados, cheios do Espírito Santo. Eu apontei, julguei, falei mal dEle, mas mesmo assim, Ele glorifica a Deus. Mas mesmo assim, Ele adora a Deus. Sabe o que Deus me fala? A tua casa vai ter alimento, a tua casa vai ter fartura, a tua casa vai ter do bom, do melhor. Não se preocupe, o justo jamais vai mendigar o pão. Deus vai controlar a tua família. Não se preocupe com o bife, não se preocupe com a carne, não se preocupe com o feijão. Ele vai entrar com providência na sua vida. E Deus fala assim, eu estou fazendo um repulho isso agora. Eu vejo hoje, Satanás cair por terra. Satanás está caindo por terra. Quem é essa pessoa que está aqui hoje? Fala assim, eu preciso de uma resposta com urgência do papai. Sabe do seu lugar, vem aqui correndo. Tem que sair correndo. Vou contar até três. Você que vê. Um. Um. Vem correndo. Vem. Para quem quer. Se você não quer, passa para o pastor. Aí Deus fala com você, Michele. Até quando você vai ficar neste mundo, filha? Eu te escolhi. Eu já te livrei. Ele quer te abraçar, filha Michele. Abraça a Michele lá. Aí nós queremos ver Jesus. O que é ver Jesus nesta noite? O que é ver Jesus? Tem uma música assim, ó. Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Sabe o que tira nós do propósito? É o orgulho. Fala assim, levanta sua mão nesta noite. Faz egípcio. Faraó. Sai da minha vida. A minha vida. É a minha vida. A minha vida. É do Senhor. A minha vida. Pertence. Pertence. Ao Deus vivo. Fazer a minha vida. É o do meu Deus. Faraó. Sai. Sai. Eu vou tomar posicionamento na minha vida. Nesta noite eu tomo posicionamento na minha vida. Não vou ter medo. Não vou ter medo. De nada. Porque eu tenho A marca da promessa. Eu creio Que nesta noite Deus está desatando Na minha vida. Na minha vida sentimental. Espiritual. Familiar. E nesta noite Eu profetizo Eu profetizo Que o Senhor Está entrando Com providência Então levanta suas mãos para os céus E dê um minuto de glória para Ele Misturado com aleluia Ó Abaixão um pouquinho A guitarra O Senhor No versículo 14 Em Êxodo capítulo 14 Versículo 14 O Senhor lutará por vocês Então somente Acalme-se Deus está falando nesta noite Para você se acalmar Quem luta por você Sabe por que você tem quebrada caro? É porque você não tem tomado posicionamento Tem lutado por si próprio Deus está falando nesta noite Acalma Mas o Senhor me revela Que tem pessoas desesperadas Mas o Senhor está na fala Acalma Porque está vexado E tem pessoas aqui nesta noite Que é desesperado Que não tem calma Quem é você? Vem aqui na frente Você não tem calma Você quer ver as coisas acontecer O mais rápido possível Vem aqui na frente Vem aqui na frente Não tenha medo não Não tenha vergonha não Vergonha é só ficar sentado Não receber a benção Vou contar até três Isso pode vir Pega o óleo Dito Unge eles Ó Sabe o que o Senhor fala Para vocês que estão aqui na frente? Deixe o Senhor trabalhar Sabe por que as coisas não acontecem? Porque nós queremos guerrear Nós queremos fazer a nossa vontade O nosso querer Mas o Senhor fala assim Acalma Acalma Se vocês deixam Viu filho? Você viu filho? Ora é por ele Ora Ora Dito Ó Dito Traz aqui Remece Todo demônio Que amarra a vida dele agora Toda opressão Em nome de Jesus Agora Senhor amado Te peço Espírito Santo de Deus Calma o coração dele Senhor Levanta os nossos céus O Senhor está falando Para você se acalmar hoje Acalma Acalma Qual o nome da cantora Acalma Viu filha Acalma Acalma O vosso coração Quando não tem calma Você quebra a cara Você fica desesperado Mas o Senhor fala Acalma O teu coração Acalma Se ele fez o mar se abrir Dona Fátima Se ele fez o sol parar Será que ele não pode entrar na tua casa Na tua família Se ele é o Deus O eu sou Xeramai Acalma O teu coração Igreja do Senhor Sabe que o Senhor está me revelando Aquela mesma luta Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Quando você pensa que está resolvido É a mesma coisa Sai do seu lugar Vem aqui na frente Que Deus quer fazer um milagre na tua vida Deus quer desatar Deus quer quebrar uma maldição Sai do seu lugar Sabe aquela prova Sempre a mesma coisa Sempre a mesma situação Mas o Senhor lhe fala Ele quer quebrar agora Toda a maldição Na sua casa Na tua família Ele quer dar Viu novo Viu novo Ele quer fazer algo Sobre a tua vida Ó Sabe o que eu vejo Sempre as mesmas coisas Eu falo assim Toma posicionamento Se vocês tomarem posicionamento Vocês vão ver o milagre de Deus O povo reclamou Murmurou Porque não queria tomar posicionamento E tomar posicionamento Algumas horas da nossa vida Meu amado Vai exigir de nós sacrifício Ah pastor É ele que está errado Não Eu estou certo Mas Deus fala Toma posicionamento Você Quem está entendendo Viu Eu vejo O teu nome No mundo do espírito Chama Angústia Desistência Sempre a mesma história Abraça ela E ore Começa a orar aqui A hora Pode orar Mas ora na convicção Do espírito Dá a mão aqui Toda a opressão Na vida dela Vai Vai Ainda tem opressão Vai Vai Agora Dá o seu grito de derrota Um Dois Três Vai Agora Dá o seu grito de derrota Vai Dá o seu grito de derrota Estou te vendo Vai Vai Solta Vem aqui A cantora Pode subir aqui Ora aqui Ora aqui Reprende Opressão Na vida dela Tem coisas Que oprimem A vida dela Agora Pode orar Eu quero Posso subir Minha filhinha Posso É de Deus Você vir aqui Levanta as mãos Minha filhinha Depende de você Quem quer mudar A história Na tua vida A partir de hoje Quem quer dar O upgrade Na tua vida A partir de hoje Quer dar O upgrade Mesmo A porta do inferno Não vai prevalecer Contra a tua vida A partir de hoje Só que o Senhor Quer que você Hoje Posso falar Sim ou não Só vou falar Se você tem Glória a Deus Só vou falar Se você Dá uma aleluia Pare de Murmurar E confia No teu Deus Pastor Está estreito Fala para o seu irmão Não murmure Faça A vitória Não é como Me ensine hoje Faça Espera Faça Tenha paciência Só de duas Só de duas Levanta Vai toda a pressão Para me encerrar Tem pessoas Que entrou aqui dentro Hoje Nessa casa Que sente uma opressão Você sente uma opressão Num ambiente de trabalho E dentro da sua casa O que é a pressão? Aquela coisa ruim Sabe? Quem é você? Vem aqui na frente Você sente uma opressão Sai do seu lugar E vem aqui na frente Mas tem mais pessoas Vem aqui Marcela Porque Deus não mandou você Vem aqui Vem Marcela Mas Ó Posso falar? Tem mais Vem aqui a fila da Jane Faz seus olhos igreja Ó Deus te trouxe aqui hoje Eu conheci você Através da internet O Senhor vai te exaltar Na terra Eu vejo o Senhor Colocando você Num patamar Muito grande O Espírito Santo Fala assim Permaneça Na adoração O Senhor vai te dar Letras de músicas Esta banda Não é apenas uma banda O teu coração É uma coração De adoradora Não sei se seus pais Estão aqui Mas Essa promessa Foi feita Há muito tempo Cadê os pais dela? Estão aí? Viu? Foi uma promessa De Deus Na vida de vocês Tu és um filho da promessa Só que eu vejo Mas o Senhor fala assim Abre tua boca Abre a boca Você tem um são de Deus Você está preparado Ao que Deus vai fazer Na sua vida Você está preparada? Pega o óleo pra mim E o chofar Levanta as mãos Céus Levanta as mãos Céus Vem Espírito Santo de Deus Derramar a Senhor Neste lugar Abaixa o meu microfone Um pouquinho só Que o Senhor Venha fazer a tua vontade Neste lugar Espírito Santo de Deus A cada visitante Que entrou aqui hoje Deus está entrando Com uma grande resposta Da parte do Senhor O Senhor está Olá Alas Alas Ó O Senhor Está quebrando um laço De uma pessoa Com muita inveja Deus fala assim Vigia Eu vejo uma pessoa Com muita maldade Com você O Senhor fala assim Mesmo que você Onde que você entrar Fala Senhor Tende misericórdia de mim Eu vejo como um inimigo Querendo preparar um laço Contra a sua vida Você sabe muito bem Que o diabo Quis te destruir Então o Senhor Quer que você Abre o seu coração Para ele Porque hoje Deus está falando assim Está quebrando um laço Contra a sua vida Viu filho E Marcela Deus fala assim Para você Acalma o teu coração Viu Marcela Deus fala assim Entrega o teu coração Para ele Coração em desespero Preocupada Pensando coisas Que não é para pensar Deus fala assim Deus fala assim Acalma o teu coração Abraça ela Adriana Abraça as meninas aí Cadê o chafá? Já pegou o chafá? Quem foi pegar? Tainá Desgraça um pouquinho Faz um outro profético Tá? Não, deixa aqui Não, abraça ela não Santo Espírito Do aqui Vem mundar Em ser este lugar É o desejo Do meu coração Dados por tua glória Senhor Santo Espírito Vem mundar Vem mundar Em ser É o desejo Sermos inundados Com tua glória Senhor Tua presença Neste lugar Senhor Vem mundar Vem mundar Vem mundar Vem mundar Vem mundar